Então, qual é a relação de sete com o Buda? Qual é o elemento, digamos, que ele tem mais dificuldade de dar conta? Basicamente, vai ser o elemento de Jala. A relação de sete não é só um rashi que, digamos assim, é um rashi que cai na relação problemática, mas o mina, que é o signo de peixe sideral, é o lugar de debilitação dele também. Então, anota aí, por favor. Sempre que o Buda está num rashi de Jala, de água, ele se torna, de alguma forma, confuso e mudo. Não importa se é Katka, não importa se é Vrushika, não importa se é mina. Todos os rashes de Jala, o Buda perde a capacidade de usar a tesoura para cortar água. Ele olha aquilo e fala, é difícil cortar água com tesoura. A tesoura não funciona. Lembra que é pedra, papel e tesoura? Quando você fazia tesoura e o outro fazia pedra, tipo quebra ali? Então, eu li aqui isso. Conta gotas. Conta gotas, a outra eu li falando. O Buda, ele tem uma dificuldade de lidar com sentimentos. Para ele, sentimentos é um negócio, uma certa perda de tempo. E, para ele, relacionamentos é muito você perder teu tempo de ficar vendo a série que você gosta. É perder teu tempo de ficar fazendo o projeto que você gosta. Vai te tirar do escritório, vai te tirar do lugar onde você fica 20 horas fazendo aquilo. Então, vai fazer uma perda da sua capacidade de fazer aquela sua perda de tempo que você gosta. Então, Buda, no geral, ela não gosta de casar. Buda só gosta de namorar. Casar é muito para a cabeça do Buda. É demais, é demais, é demais. Então, a relação de 11, a partir do Mula Tricona, do Buda vai cair em Karaka, ok? Que é câncer sideral. Então, todas essas grandes comoções mundiais, que vai acabar a água, que não sei o quê. O Buda olha, entra na internet e vê, será que vai acabar a mesma água ou será que isso é fake news? Ele não tem muito, que coronavírus e não sei o quê, isso tudo... Mulher morre mais do que coronavírus. Mulher morre... não, mas mulher morre mais do que coronavírus é uma posição culta, não é uma posição Buda. O Buda ainda sempre olha essas grandes comoções, sabe? Do tipo, ai, as pessoas que estão lá na África, não sei o quê, tem que doar para a Cruz Vermelha, etc. Ele olha aquilo e fala, será que esse dinheiro está chegando mesmo? Será que essas pessoas estão sofrendo mesmo? Será que isso daí não é uma exploração da exploração? O Buda ainda sempre questiona a sentimentalidade geral da nação e fala, essas pessoas são umas tolas, qualquer coisa que acontece na caixa de e-mail deles, eles acreditam e nem se dão o trabalho de dar um Google em relação àquilo, ok? Então, em relação a esse sentimentalismo humanitarista, o Buda olha e fala, Gente, esse pessoal é muito, muito Maria vai com as outras, é mesmo. É muito pessoal que, tipo, não se dá nem o trabalho de perguntar o mínimo do mínimo, sabe? É trouxa, merece ser enganada. Essa é a frase do Buda em relação a essa, digamos assim, compaixão geral da nação. A relação de três do Buda, que é a relação, no caso, de Vrushika, é a relação dos brothers, ok? Então, o Buda, ele no geral não gosta de ter muito irmão por perto, porque irmão bate, porque irmão briga, porque irmão disputa, ok? Então, o Buda, ele no geral, ele está querendo ficar mais sozinho. Ele é aquele filho no meio da família que não quer muito ficar no meio da patota. Ele fala assim, sempre vai sair uma discussão. E sempre alguém vai levar ou um esporro do pai que não devia, ou vai levar um pitel do irmão mais velho que não estava com razão. Então, na dúvida, se afasta dos irmãos, porque eles, no geral, vão só dar confusão. É melhor você ser o CDF, escondido no quarto, ok? E só estabelecer relações diplomáticas com seus irmãos em relação ao que interessa cada um deles, como que você vai ajudar eles na prova. O Buda, ele é o CDF da família. E ele estabelece uma relação de sobrevivência com aquela quantidade toda de primo e irmão. Seja mais velho ou mais novo, tudo dá problema. Tudo faz intriga, mente, sabe? Tipo, e ele mente também, mas ele acha o horror quando os outros mentem. O Buda, ele não acha nenhum problema quando ele está mentindo. Mas quando os outros estão mentindo, ele fala, nossa, como você é cínico. Bom, a relação de 10 do Buda, a relação do Rashi que vai estar ali, por incrível que pareça, é a relação de Mina, ou, desculpa, Mituna. A relação de 10 é um signo que ele mesmo governa. Então, nesse lugar, muitas vezes, falar demais dá problema. Muitas vezes, fofocar demais, o bumerangue volta, etc. Muitas vezes, ter opinião demais, falar da pessoa o que ela não perguntou de como está o cabelo dela, ela vai, de alguma forma, achar ruim o que você fez aqui nos comentários. Então, na vida do Buda, ele, de vez em quando, essa expressa relação de 10 com o próprio signo dele de Mituna, ele tem que aprender a ser menos língua solta. Certo? Não porque ele está querendo agredir uma pessoa ou alguma coisa tipo do Kudja, mas porque ele é muitas vezes inconveniente. Ele fala umas coisas assim que a pessoa não perguntou e que nem estava querendo saber. E, mesmo assim, o Buda falou e a pessoa se sente muito desconfortável ou mal por aquela atrevido, ou aquele sem noção, ou aquele qualquer coisa assim. A relação de 6, a partir do Mola Tricona, para a gente fechar, o outro elemento que é Vaio, é qual é o Horácio que vai estar aqui? Se não é Mituna e Nemtula, a relação de 6 vai ser Kumba. Ok? Então, o Buda tem uma certa alergia a grandes convenções para decidir coisas. Sabe, tipo reunião de diretório, reunião de condomínio, coisa que é congregação da universidade. Tudo isso ele fala, cara, nunca ninguém decide nada em congregação. Negócio é sempre feito por debaixo do tapete. A pessoa, quando está tomando café ali com o outro, está dizendo que o projeto dele vai ser aprovado, etc. Então, o Buda entende que esses espaços de negociação e de debate, e coisas assim que estão associadas a um véu de democracia, ou coisa assim, para ele é tudo mentira. Ele olha aqui e fala, os acordos sempre estão feitos antes do jogo começar. É só você aprender a ver como que essas forças operam por debaixo. O Buda, ele é um desconfiado por natureza. Não é um desconfiado no sentido de que tem um crime e tem que botar na cadeia, mas é um desconfiado do tipo assim, olha, isso daqui o jogo já foi definido antes. Quem é que ganhou antes do jogo começar? Essa é a pergunta do Buda quando ele chega num monte de gente pretensamente para definir o que vai ser feito na reunião do condomínio. Ele olha para aqui e fala, gente, vamos falar a verdade, isso daqui você já aprovou, isso daqui com fulano e é isso daí. A gente só está aqui com um papel de trouxa para dar um verniz ao que vocês querem aprovar. Então, a relação de Mitra, a relação de favorabilidade, o Buda é favorável a Shukra e a Surya. O Buda ainda sempre precisa de uma autoridade na vida dele, porque senão ele pinta e borda com todo mundo. Ele torce as palavras à torto e à direito e aí não sobra ninguém. Quem ou Buda não consegue estabelecer uma relação de favorabilidade? Opa, Chandra. Ok? Então, Chandra, Buda ele detesta Chandra mais do que só não gosta. Buda ele acha que Chandra é um grande fuleiro que só faz o que quer e está sempre cheio de emoção, sempre precisando ir no psicanalista, etc. O Buda ele olha e tem um certo desprezo pelo Chandra. Ele fala, você realmente não sabe o que você faz com a tua vida. Cada hora você faz um problema diferente e aí quando você tem um problema você vem chorando para cima pedir conselho. Não tem o saco para esse tipo de gente. E em relação a quem estabelece em relação de Sama, que é em relação de... Em algumas situações eu acho que dá para negociar e em outras não. Praticamente com todo mundo. Veja, com Kudya ele é negativo em Virashika e positivo em Mesh. Com Shani ele é positivo em Makara e negativo em Akumba. Com Guru ele é positivo em Dano e negativo em Mina. Só que esse negativo do Mina é um negativo com asterisco. É um negativo onde ele está debilitado, etc. Então quando o Guru ele é muito meditação, muito transcendentalismo, aí ele não tem saco para esse tipo de coisa. O Guru quer mais filosofia e dá para discutir, beleza. Agora quando o Guru fala que espiritualidade é além da ciência e que a ciência vai só até um ponto e a espiritualidade vai a partir dali, o Buda fala, esse cara é um falastrão, ele é um canastra, ele está só querendo enganar todo mundo, etc. Então o Buda ele tem uma grande dificuldade de lidar com o arquétipo de Mina e dessa forma fechamos. O Buda ele precisa aprender a se divertir e aprender a se relacionar com a autoridade de alguma forma. Ainda que seja uma forma meio excusa muitas vezes. Ele muitas vezes, quase sempre, ele tem uma guerra declarada ao sentimentalismo exacerbado. E em relação à atividade, em relação à responsabilidade, em relação ao aprendizado espiritual, ele negocia. E aí a gente estabelece todas essas relações. Vamos às perguntas, por favor. Manda lá. Manda lá.